E bom dia, tô de volta, sábado, tô agora aqui já prestes a ver meu pai depois de um ano e oito meses e vocês não tem noção, o sentimento que eu tô tendo aqui agora, o que tá passando na minha cabeça, né? Eu falei que eu tinha algumas pessoas ali que iriam me ajudar a arquitetar toda a dinâmica, né? De como que eu iria reencontrar os meus pais e amigos também. E, bom, aqui o meu shout-out de hoje, de agora, vai pra Ana. Meu, muito obrigado por me ajudar em arquitetar todos os planos. E, bom, possivelmente o próximo take é já desse encontro que, desde aquele dia do último abraço, o aeroporto não posso chorar, enfim, é muita... Desde o último abraço naquele aeroporto, eu fiquei esperando por esse momento. E esse momento tá acontecendo depois de um ano, oito meses e vinte e três dias. Então, bora, meu coração tá com... Meu, meu coração tá aqui... Pra mim, fala que eu não tenho visão daí. É... Aí, quando ele passar, se você falar assim, ó, o empregador tá aqui, tipo, num cantinho, aí você fala, velho, eu não sei o que eu vou falar, cara. Tô aqui, né, cara? Tá, tudo bem, é isso que eu tô pensando. Meu Deus, tá... Tipo, são dois anos que eu venho meu pai, cara. Não, daqui não. Não, meu... Só da família. Eu cheguei ontem. Cheguei ontem, eu menti a data pro meu pai, pra minha mãe. E cheguei ontem, o amigo me buscou no aeroporto, fui pra um rolê, voltei e agora tô aqui. É, porque lá na Austrália agora é de um dia, de noite, né? E, assim, se eu dormisse, ia se pagar o... ia trocar o curso e tal. Enfim, então... Eu não sei, eu tô pensando aqui, se tá aqui. Meu Deus. Tá simulando. Tá vindo? Tô nervoso, tô muito nervoso. É uma emoção, é uma emoção gostosa, é gostoso. Ok. É um pangaré mesmo. É bem pesado, viu? Uns cem quilos, mais ou menos, viu, Alana? Essa é a pangaré do meu filho. O que que você não falou que eu te buscava, seu pangaré? É ali que tá chorando, não, eu, tá? Ó, aqui, ó. Olha ele chorando aqui, ó. Tô de bom. Você já tá bem lindo. Tá já choroso com o café lá. A gente vai pegar a câmera. Bom dia, senhoras e senhores, falando aqui ao vivo e com Ibagens de São Paulo, Brasil. E por que que eu estou falando dessa forma? Porque assim, hoje pela manhã, fui surpreendido. E sim, boas surpresas sempre são muito bom de receber. E que surpresa seria essa? Eu preciso voltar um pouco no tempo e contar pra vocês que eu fui enganado. O meu filho mentiu para mim. E isso é grave. Eu tenho isso como grave porque eu não ensinei ele a mentir. Mas ele mentiu, mentiu direitinho. Fez toda uma armação. E do que que eu estou falando? Disso aqui, ó. Olha quem está aqui. É, meu filho, eu voltou. Diretamente da Austrália. Um ano, oito meses e vinte e três dias depois. E algumas horas. E algumas horas. Estou aqui do lado dessa ilustre pessoa, vulgo meu pai. Exato. Que já trouxe ele muitas vezes aqui no canal. Estão fazendo vários shoutouts aqui pra ele. E agora estou aqui do lado dele gravando esse vídeo pra você que está do outro lado da telinha. E apenas para registro, hoje 24 de agosto de 2024. O combinado era de ele voltar apenas no dia 28. Então eu estava esperando para o dia 28. Tem uma tampinha de uma câmera aqui, ó. Eu vou tirar. Pronto. Não deu? Pronto. Agora deu. Pronto. O combinado era dia 28. Portanto, quatro dias antes fui eu surpreendido. Na hora em que eu tomava meu café, fui chamado à portaria porque uma encomenda muito grande chegou. Muito pesada. Portanto, a pessoa da portaria chamou meu filho de gordo, o que eu não gostei e não concordei com isso. Ela não falou essas palavras. Então assim, eu estou defendendo a pessoa porque ela teve uma atuação digna de um Oscar. Ela não só tipo assim... Ou seja, todo mundo é mentiroso, né? Na verdade, quem é que criatou tudo isso? Meu pai está colocando a culpa em mim, a culpa na pessoa, mas quem é que criatou tudo isso? Então aqui vai um shoutout aqui pra ela, que eu já dei esse shoutout, mas vou dar novamente. Para a Ana, essa ilustre pessoa que arquitetou, que tem toda a mente por detrás, foi ela. Ela que direcionou a pessoa da portaria. Mentora intelectual do... Do plano. Do crime. Exato. Então assim, diga o shoutout pra ela. De qualquer forma, é sempre melhor a gente receber boas surpresas. E que grata surpresa ter meu filho aqui de volta. Vai ser rápido, eu sei, mas está ele aqui de volta. Então a gente tem muito o que comemorar, muito o que celebrar durante esses próximos dias. Tá bom? Está aqui feito o registro. Muito obrigado. Papai do céu, primeiramente. E ao meu filhão, que está aqui de volta, que acabou de beijar dentro do meu ouvido e eu estou aqui surdinho. Já estou meio cego, agora estou meio surdo. Mas está tudo bem. A vida segue. Isso é meu escadélio. Mais o meu pai. Então, fui. Fomos. Tchau. Até luego. Agora aperta o botão. E tchau. Bom, saímos então de um ponto. Chegamos aqui num outro ponto pra poder fazer a aparição, né? Mostrar pra mamãe que o filho dela está aqui no Brasil depois de um ano, quase dois anos aí fora. E já estou com a mente que arquitetou tudo. Pô, meu pai está aqui do meu lado. Por favor, Ana. Cadê Ana? Você, Ana? Ana, você? Você é a Ana. Ela já está aqui já com a câmera porque nós arquitetamos um plano. Eu não vou falar os planos, eu quero que vocês vejam. Então, acompanhem aqui. Basicamente, a mãe está trabalhando e eu vou aparecer no trabalho dela e é isso aí. Então, esperem. Eu não vou contar muitos detalhes, mas enfim, fiquem aí. Uma outra perspectiva da situação, pela minha visão agora. Estou gravando com o meu telefone enquanto que a Ana está com a minha câmera. Basicamente, meu pai entrou e perguntou onde minha mãe estava, minha mãe não está. Onde ela deveria estar, trabalhando. Estou brincando. Ela foi em algum lugar, já já ela volta. Então, eles estão esperando enquanto eu estou aqui no carro, esperando o sinal deles. E, cara, é um turbilhão de sentimento. Tipo, dois anos, sabe? Tipo, dois anos sem ver meus pais e eu estou agora aqui no Brasil. Não dá para falar. Eu estou nervoso, velho. Está muito difícil. Isso aqui é... Essa é a realidade. É o que eu falei em um dos meus primeiros vídeos do canal. Para mostrar a minha realidade como migrante. E essa é a realidade de migrante. Ah, estou estando no Brasil. Sim, exatamente. Mas o Brasil é a minha casa ou foi minha casa. É a minha casa, mas a minha casa não é a minha casa. E eu tenho que ficar esperto, porque vai que ela passe aqui. E aí, agora, tipo, eu enquanto emigrante, uma pessoa que não mora no Brasil, mora fora, tipo, desse reencontro faz parte do pacote que a gente assina lá atrás. Ou melhor, não estava de fato explícito. Estava naquelas letrinhas miudinhas que em dado momento você iria passar por isso. Enfim, cara, eu senti muito, muito louco. Muito louco. Obrigado. Obrigado. Como você está? Tudo bem. Eu bem. Eu não sei. Não, não sei. Não, você nem me liguei na fronteira. Como você sabia que eu estava aqui? Não, eu não tinha, porque eu falei com o meu... Sim. Você não trouxe a frente? Não, não. Eu falei com o meu... Ele está no acampamento, né? Sei que. Está tudo bem com ele. Calma. Que susto. Você vai conversar com ela, presencial, ela vai achar que aconteceu uma das crianças. Exatamente. Você vai acreditar naquele mesmo amor? É estranho que eu normalmente não me liga assim, no meio da manhã. Mas você ainda está acordado, Ricardo? Mãe, estou lá com a palma. Lá, você está acabando? Você nem chegou lá. Eu falei, será que ele já chegou aqui no Brasil e está querendo brincar comigo? Não, não farei isso. Não farei isso, acho. Você acha que ele faria isso? Eu acho que não. Está sabendo alguma coisa, Ana? Não, só precisava rodar com você dois minutinhos. Eu não vou tomar o seu tempo. Não, só pedi fazer o seu tempo. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Ai. Eu acho que ele vai chorar agora, é uma coisa. Deixa eu segurar porque está tudo... Eu não sei. Eu não sei. Ele não te contou. Ele não te contou. Ele não contou. Ele não contou para mim. Ele vai encontrar um dia comigo. Eu falei, você vai matar ela do coração. Ai, gente. Estou aqui. Estava strata na cara. E aí, você vai matar o meu bebê que está no acampamento. Oi, Ricardo. Foi isso. Eu acredito. Eu conheço o meu filho. Você me mandou uma mensagem ainda, tipo, você me manda para o acampamento e tal. É, eu falei, cadê a foto, Ricardo? Ele não me mandava. Eu te cobrei na hora do meu conhecimento. E ele com a gente, ó. Ele não me manda a foto agora ou não precisa mais? Ele vai emitir uma foto qualquer e eu te mandar. Pronto. Agora reflete. Ele falou que era para eu falar para você que você seria a avó. Eu ia levar você lá fora para contar para você estar sabendo. Ele está aqui no contorno, você vai ser a avó. Pera aí. Sabe? Eu ia falar alguma coisa assim, mas não precisou. Ele apareceu antes. Estou indo na Hidro. Eu vou dia sim, dia não. A perna continua doendo. Sério? Mas eu tenho que sorrir para não chorar, né? Não brinca. Estou aqui. Vai pegar o seu neto. Isso aí está australia para vir para cá. Mas o seu pai, viu? Eee! Olha quem chegou! Pronta, viu? Está só pronto, vovó? Poxa, é bem-vindo, papai, né? Vai! Sai da australia para vir para cá te ver. Você estava escondido de onde? Na terraça? Aí na área? Estava no carro. Estava no carro. Na chuva, se escondendo da chuva. Que dia você chegou? Cheguei ontem. Cheguei ontem. O cara da mamãe. Coloca a luz aqui, Zico. O cara da rave. Também... Temos muito saudade, vovó. É... Está vendo, mãe? Está bronca que funciona. Tem que estar bronca mais vezes, mãe. Não é verdade? Você lembra o que você falou para mim? Que eu ia chegar no meu aniversário, certo? Meu aniversário é semana que vem. Você falou para mim assim, é... Eu vou ficar lá até setembro. Você foi de dezembro para janeiro, né? Sim. E nada, e nada. Eu falei, já está chegando setembro de novo. Nada. Eu estou aqui. Oh, Ricardo. Não me falem, Ricardo. Sou eu. Sou eu. Sou eu, filho. Eu te abençoa, Ricardo. Estou de volta. Estou, Ricardo. Acabei de falar. Estou de volta. 24 horas depois. Nada como um domingo em família, depois de alguém que acabou de chegar no Brasil. Pois é. Cortamos aqui para domingo, exatamente, 7h36. Com esse making of maravilhoso aqui. Dá um salve, graças. Que vai para o meu YouTube. Então, hang on. Tirar o óculos, porque senão ninguém me reconhece. Nem minha mãe. Seguinte. Eles estão a caminho. Eles quem? Exatamente. As últimas pessoas que eu estava esperando para me mostrar. Opa. Não, estou mais na Austrália. Estou no Brasil. Os bonitos vulgos. Meus irmãos. Já apresentei para o meu irmão. Agora foto para os meus outros dois irmãos que estão a caminho. E temos aqui os cabeças dessa operação toda. Os cabeças, né? Então, a dinâmica de hoje, né? Para eu apresentar, tipo, opa, gente. Estou no Brasil. É a seguinte. Meus irmãos estavam viajando. Estão voltando agora aqui para São Paulo. Papai virou, né? E contou uma historinha para eles. Poxa, estou com saudade dos meus filhos. Até porque eu tenho um filho fora do país. E daí, beleza. Marcamos, então, uma noite da pizza aqui. Marcamos não, né? Porque, teoricamente, eu não estou aqui. Mas, basicamente, eles estão vindo para cá para uma noite na pizza para poder reunir e poder matar um pouco da saudade dos filhos. Senhor, meu pai, que está logo ali, também com uma outra câmera na mão, vai, então, fazer uma noite na pizza. E perdi o fundo agora. Perdi o fio da meada. E o cachorro. Na dúvida. Perdi o fio da meada. E o editor se perdeu. O editor, vulgo, eu, vlog, estou aqui, mas estamos bolt. Fica com um close no bolt. Close no bolt. Ele é muito lindo. Bom, mas, basicamente, então, vai ter uma noite da pizza. Então, logo quando a pizza chegar, meus irmãos possivelmente já estarão aqui. Temos essas duas hipóteses. Primeiro, eles já estarão aqui. Caso eles não estejam, eu estarei escondido de qualquer forma. E a pizza chega. Nisso, o entregador da pizza será eu, né? Enfim, vocês vão entender um pouco dessa ideia. É que eu estou emocionado. É muita coisa, muita emoção aqui rolando por uma noite de domingo. Chuvosa, dicas de passagem. Enfim, vocês vão entender aí nos próximos takes. Então, se você está curtindo esse vídeo que está dando, meu, muito, muito, muito turbulhão de emoção, já deixa esse like, comenta. Tem que pedir aquele meu jabá, não é mesmo? Anyway, fiquem aí com a cena dos próximos capítulos. Eu não sei como é que está, mas eles chegaram. Estou esperando o avó agora para eu poder entrar. Ele vai entrar assim mesmo. Vocês não estão entendendo o que se passa na minha cabeça agora. Não dá para poder descrever. Sim, mais? Pode. Você fez? Ah, você experimentou? O que? É, parece que o Dimitri é obrigatório. É, meu filho. 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 Olha, olha a proposta. Eu falei assim, eu falei assim, papai, mas o Dimitri está com uma mãe. Eu não sei se da guia eles vão para algum lugar e tal, mas pode ir eu e o Gabi era. Aí ele ficou meio desconcertado. Ele tinha mais... 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 Que bom! Chegou! Chegou! Olha! É... Bom, Tizem! Que tá aí! Vamos pra cá sentindo dentro do nosso porta-mão! Tau, filho! E pra cá, vem, ó! A gente foi vencido na rua! Segura o barco aí! Tchau, vai pra lá, vai! Anda! Aqui, embaixo, vem! Você vai poder pegar o cartão? É, mais ou menos, é... Ah, vai receber ele e fechar! Vamos pegar o cartão aqui pra pagar a luz? Você precisa fazer a maquina, né? Pronto! E fecha! Aaaah! Eeeeh! 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 Achou que isso ia fazer surpresa pro seu pai, que ele vai ser feliz são vocês. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e aí E agora, né? Eu tô perdido, pô. Você calma, bolsa. Até parece que tem quase dois anos que vocês não vêem o João X6. E que plano foi esse, hein? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Vocês perderam a cara do Gabriel. Quando o Gabriel se deu conta. Porque até então, o Ricardo entrou, era só o entregador. O Gabriel foi assim, então, ele tinha cismado. Esse mundo entra com óculos escuros, né? Não, não, não. Eu achei estranho o entregador entregar pizza na mesa. Aí, chega com óculos pra comprar, eu falei... Não, fica aí, ó. Eu vou entrar aqui. Não, vem cá. A gente tava protegido. O Ralph, ó. O Ralph ia proteger a gente. Tá brincando, tá brincando. Ele vai querer machucar. Nossa, já tá calor agora. Eu não ia fazer esse tipo desse tipo. Aí, você vai me matar. Eu já fiz isso aí. E bom. A minha vez foi ontem. Exato. A minha vez foi ontem. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro que me fez surpresa. A pizza vai esfriar. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Agora vem pra cá. Agora a pizza. Sem vídeo. Editor, corta pra final. Tchau. Eu falei assim, meu. Graças a Deus, eu preciso. Que dá todo dia que você vem. Você faz tudo isso. Meu Deus. Meu Deus. Ele disse pra tudo. Ele disse. Ele não esteve na Austrália. Ele pra você. A Mami falou... Eu me escondi ali. Você me deu na tchau naquele dia. Mas eu fui pra casa. A Mami falou que o Ricardo... Esse foi o projeto de YouTube dele. O Ricardo nunca foi pra Austrália. Ele sempre trabalhou... Ele tava o tempo inteiro trabalhando como entregador de pizza na... Aqui na região. Entregador da nossa sociedade hoje. Patrocina a nós, gente. E é isso aí, meu povo. Chegamos ao final de mais um vídeo. E na moral, que vídeo incrível. Um vídeo repleto de emoções. Do começo ao fim. E quando eu falo fim, eu falo até a parte de edição. Até a parte que eu estou gravando. Esse voiceover pra vocês. Porque tá sendo difícil me conter. Ou mesmo, né? Escolher as melhores palavras que possa descrever um pouco. Do que eu vivi nesse reencontro. E, aliás, também o que eu estou vivendo. Dentro desse tempo aqui no Brasil. Eu sei que é uma jornada curta minha aqui no Brasil. Foi só um momento de passagem mesmo. De poder rever meus amigos e família. Logo, logo, tô de volta pra Austrália. E uma questão que eu quero deixar bem clara pra vocês aqui. Valeu cada segundo. Valeu cada momento. Enquanto na Austrália eu pensando. Ai, como será que vai ser esse reencontro com eles? Como será que eu vou me sentir? E, na moral, eu tô me sentindo muito, muito bem. Porque eu sei que ao lado deles eu posso ser quem eu sou. Né? O Ricardo. Que vocês que estão assistindo esse vídeo. Pessoas da minha família. Pessoas dos meus amigos que me conhecem. Sabem quem eu sou. Né? Isso é incrível. É fenomenal. Esse sentimento é impagável. Então eu posso dizer com propriedade que após um ano, oito meses e vinte e três dias longe de casa. Hoje eu estou em casa. Junto com as pessoas que eu amo. Cada dia que se passou. Cada momento de saudade me fez valorizar ainda mais o que significa estar do lado daqueles que sempre estiveram comigo. Quando eu os vi, tive aquele reencontro com os meus pais, principalmente. Foi simplesmente um turbilhão de emoções. Eu não pude me conter, como vocês viram, obviamente, no decorrer do vídeo. Era como se todo o peso da distância, da saudade, da ausência tivesse se ouvido num abraço. Dentro daquele instante. Nada mais importava. Só o fato de estar de volta. De sentir o calor do carinho deles. De olhar nos olhos de cada um. E saber que eles estão comigo. E eu estou com eles. Que esse é um dos pontos mais importantes para mim. Eu vou aproveitar cada segundo com eles. Não quero perder um instante sequer. Quero rir até a barriga doer. Compartilhar as histórias que eu vivi. E que muitas delas não estão aqui no canal. E, obviamente, né? Comer a comida de mamãe. Que saudade. Eu estava num feijão com arroz. Vocês não tem noção o quanto eu estava com saudade disso. Mas, enfim. Esse tempo é um momento de reconexão. Não somente minha com eles. Mas também de mim comigo mesmo. Se é que fez sentido. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Mas só quem está nessa jornada de imigrante. De largar tudo no Brasil. Viver uma vida fora. Num país com outra cultura e tal. Sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, se você curtiu esse vídeo. Meu, muito obrigado por estar até aqui. Nesse momento comigo. Então, agora sim. Para a gente poder fechar o vídeo. Se você curtiu. Deixa esse like. Comenta nesse vídeo. E compartilha esse vídeo com alguém que também. E seja numa caminhada semelhante a minha. Esse vídeo eu tenho certeza que pode ajudar outra pessoa. Demorou? Então, no mais. Meu, muito obrigado. Valeu. Falou. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.